Características das ondas Uma onda propaga-se no tempo e no espaço. Vamos considerar a propagação no espaço. Considerando a propagação no espaço, a amplitude de uma onda corresponde à distância entre a posição de equilíbrio e o afastamento máximo da onda. O símbolo da amplitude é um A. Continuando a considerar a propagação no espaço, o comprimento de onda corresponde à distância que separa dois pontos consecutivos que se encontram na mesma fase de vibração. Temos então aqui o comprimento de onda que corresponde à distância entre dois pontos consecutivos na mesma fase de vibração. O comprimento de onda representa-se pela letra grega λ e a sua unidade do sistema internacional é um metro. Considerando agora a propagação no tempo, o período da onda é o tempo de uma oscilação completa. O período representa-se pela letra T e a sua unidade do sistema internacional é o segundo, cujo símbolo é um S. Como podemos ver aqui nesta imagem, o período desta onda é de 0,25 segundos. Observando a imagem, podemos verificar que o período desta onda é de 0,25 segundos. Ou seja, num segundo, temos quatro oscilações, ou seja, quatro ondas. A frequência é uma grandeza que se representa pela letra F e corresponde ao número de oscilações efetuadas pela fonte sonora em cada segundo. A unidade do sistema internacional é o Hertz. Assim, neste exemplo, a frequência é de 4 Hertz, uma vez que a onda oscila 4 vezes por segundo. Aqui está, mais uma vez, agora com uma representação gráfica de uma onda. Cá está a frequência de 4 Hertz, porque em um segundo temos quatro oscilações. A relação que existe entre a frequência e o período é a frequência é igual a 1 a dividir pelo período e o período é igual a 1 a dividir pela frequência. A frequência e o período são inversamente proporcionais. Ou seja, quanto maior for a frequência, menor é o período de oscilação. E quanto menor for a frequência, maior será o período de oscilação. Existe também uma relação entre a frequência e o comprimento de onda. Como é possível ver neste exemplo, onde estão representadas duas ondas sonoras durante o intervalo de tempo de 1 segundo. O exemplo de cima tem um comprimento de onda maior do que o de baixo. No entanto, a sua frequência é menor, pois o número de oscilações por segundo é também menor. E terminou esta aula sobre as características das ondas. Uma vez que temos aqui alguns conceitos um pouco mais complexos, sugiro que revejas este vídeo pelo menos mais uma vez, faz os teus apontamentos e leva as tuas dúvidas para a aula. Continuação de um bom trabalho!